Sim, gente, galerinha! Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui no jogo da professora malvada pra cumprir mais um desafio que vocês fizeram pra mim. Exatamente, no vídeo de hoje a gente vai trollar a professora malvada usando apenas um slot do inventário. Ou seja, eu só posso carregar um item comigo. Exatamente, nada mais do que isso. Só que é o seguinte, antes de começar, sabe o que você faz? Deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, o que mais? Também, também me segue no Instagram que tá aí na descrição. Quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever antes de eu mandar um salve pra três pessoas. Então se prepara que eu vou mandar, hein? Ó, primeiro um salve pra Camila Andrade, também um salve pra Lavinia Ribeiro e também um salve pro João Gabriel. Oh, exatamente. Então é isso. Terminou de deixar o like e se inscrever? O tempo acabou, hein? Já mandei um salve pra três pessoas. Se você conseguir, comenta aí embaixo que eu quero saber. E também, gente, se quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, é só me seguir no Instagram que tá na descrição. Agora sim, vamos lá. Vamos começar. Eu vou usar... Eu pensei, gente, em fazer a missão, essa missão aqui. A última missão. Por enquanto eu tô fazendo só as do capítulo 4, tá, galera? Porque foi o último que lançou, né? Então vamos aproveitar as novas missões que tem por aqui. Então, gente, o negócio vai ser complicado. Vai ser complicado. Mas, vamos lá, ó. A gente tem que pegar um monte de coisa pra trollar ela. Não vai dar. Tem que pensar como que a gente vai fazer esse negócio. Quer ver? Porque a gente vai precisar de ferramentas. Vai precisar de um monte de coisa. Eu vou desativar aqui a câmera pra gente não ver a professora. Então, essa missão é aquela que a gente tem que trollar a esteira dela, né? No caso. Então, eu só posso usar um item no meu inventário. Galera, lembrando que se vocês quiserem que eu traga mais vídeo de professora malvada, comenta seu desafio aí embaixo, tá bom? E eu acho que eu peguei a coisa errada. Eu tenho que deixar isso aqui aqui. E, na verdade, eu tenho que pegar um negócio pra abrir a janela, né? Senão, eu não vou em lugar nenhum, galera. Vamos lá. Vamos pegar um negócio aqui pra abrir essa janela. Aqui. Boa. Abrir. Agora, eu preciso do quê? Preciso da ferramenta. Que é pra abrir esse negócio aqui. E preciso de dois alicates, né? Pois é. Então, como que eu vou fazer isso, galera? Um dos alicates tá ali. Então, eu acho que eu posso pegar o alicate. Vamos lá. A gente pega o alicate. Coloca lá perto. Joga lá perto, né? Porque como que a gente só vai poder pegar uma coisa, então, eu acho que se a gente trouxer tudo pra cá, né? Olha só. A gente joga aqui. Deixa ali no chão. Boa. Agora, a gente pode pegar outras coisas. Só não pode carregar tudo de uma vez, né? Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Tem outro, mas primeiro vamos focar em pegar aquela ferramenta. Ixi, tá trancado ali. Tá trancado. Então, calma aí. Vou aproveitar pra pegar esse daqui e já levar lá pra cima. E aproveito e pego também o negócio pra abrir o alçapão ali. Ah, meu Deus. Ela tá ali. Ixi, a professora tá ali. Será que ela vai vir pra cá? Ai, que susto. Ainda bem que ela vai entrar na casa. Senão, eu já tava frita. Ainda bem que ela entrou na casa. Vai pra casa, professora. Vai lá, vai. Fique em casa, né? Hashtag fique em casa, professora. Ai, ai. Vamos subir. Ó. Tomara que não interfira em nada. Imagina se ela vier o negócio no chão e eu perco a missão? Nossa, eu ia ficar brava, hein? Tá, joguei lá o negócio no chão. Agora, eu preciso pegar aqui essa ferramenta. Aqui, ó. Essa aqui. Boa. Pra eu abrir o alçapão lá. Senão, eu preciso da chave. Eu não tenho a chave. Então, vamos lá. Ó. Uma ferramenta de cada vez, hein? Agora, a gente tem que pegar... Qual que é? Qual que é? A ferramenta amarela. É. A ferramenta amarela, a gente tem que pegar. Então, vamos lá. Vamos abrir. Esse alçapão aqui. Sei lá o quê. Calma aí. Opa. Com licença. Com licença. Vamos lá. Fechei na minha cara a porta. Ai, gente. Olha só. Não. Essa aqui. Pra que eu tava pegando o pé de cabra, gente? Assim. Agora sim. A gente tem que abrir a esteira e cortar. Acho que vai dar certo, hein, gente? Foi mais fácil do que eu imaginava. Depois a gente vai tentar fazer com uma outra missão. Essa aqui foi até que tranquila, né? Gostei bastante. Gostei bastante. Gostei bastante. Ah, não. Mentira. Só porque eu falei. E eu tô ruim pra virar aqui com o controle. Ah, eu joguei o negócio no chão, galera. Eu joguei o negócio no chão. Ferrou. Vou ter que dar uma volta na casa aqui. Pra fugir da professora. Não acredito. Fazer assim, ó. Fazer assim. Vou subir aqui. Ufa. Subi. Aqui ela não me alcança, né? Ufa. Aqui ela não me alcança. Vou enegiar esse cozinho. Deixa eu ver onde ela tá. Cadê? Ah, ela não me vê daqui de cima. Ó, ela vai subir? Vai subir pra ir pra conseguir. Eu joguei o negócio no chão, galera. Não acredito que eu fiz isso. Quase que ela me pegou ainda, hein? Nossa. Eu porque eu desativei a câmera também, né? Teve esse detalhe. Eu acabei desativando a câmera. Então eu não vi que ela tava aqui fora. Ó. Vamos ver onde que eu joguei. Ah, tá ali na frente. Ó. Eu não sei. Apertei o botão sem querer. Ai, que desastre, galera. Que desastre. Eu tô muito desastrada mesmo. Agora vai. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai abrir o negócio. Vamos correr. Ó. Vamos lá. Eu já até esqueci qual que é o papel que tem que apertar aqui. Qual que é o negócio que tem que... Aqui. É o... É o verde e o vermelho. Vamos lá. Aqui. Abrir. Agora. Pega esse. Vamos lá. Corta. Eita. Já esqueci qual... Como é que era? O verde e o vermelho. Verde e vermelho. Verde e vermelho. Vamos cortar o vermelho. Ô, ô, ô. Peraí. O vermelho. Agora pega o outro negócio. Ixi. Vai me dar choque isso aí não, né? O verde agora. Pronto. Agora é só fechar. Pronto. Acho que agora foi, hein, gente? Conseguimos. Usando só um negócio no inventário. Só um slot. A gente conseguiu. Vamos sair da casa aqui. Ó lá. Vamos ver se deu certo. Ó lá. E vai ficar muito rápida a esteira. Ih, funcionou. Caiu. Deu certo, gente. Adorei. Que legal. Funcionou. Funcionou. Nossa, gostei de fazer esse desafio, hein? Esse desafio é muito legal. Seguinte, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só que antes de terminar, o que eu preciso falar? Preciso falar uma coisa muito importante pra vocês. Não trolem as pessoas na vida real, hein, gente? É tudo uma brincadeira. Só no joguinho que pode trollar. Aí, tudo bem. A gente faz a trollagem, mas é só no joguinho, tá? Respeitem os professores. Respeitem os mais velhos. Respeitem qualquer pessoa. Porque, assim, às vezes a gente faz uma trollagem com ela e ela pode não gostar. Então, a gente não deve fazer trollagens desse jeito, tá bom? Só no joguinho, tá? Respeitem. E porque você pode acabar magoando alguém ou até machucando alguém, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve. Me segue no Instagram, que agora é itbinjuliaoficial. Meu Instagram, tá? Itbinjuliaoficial. Me segue lá, que eu mandei salve aí pro pessoal. No começo do vídeo. Se você quiser ganhar um salve também, é só me seguir. No Instagram, que tá aí na descrição. Também, que outra coisa pra falar. Comenta seu desafio. Exato. Comenta sua ideia de desafio aqui. Porque eu preciso trazer mais de jogo do Professor Malvado, que vocês tanto gostam. Só que eu já fiz as trollagens, né? Já fiz as missões. Então eu preciso que vocês me ajudem comentando ideias de desafios aí embaixo pra eu trazer aqui. Eu já trouxe vários. Se você não viu, corre no canal que tem uma playlist só do jogo da Professor Malvado. Eu já fiz todo tipo de desafio que você imaginar. Então, é só você dar uma olhadinha lá pra ver se não tá repetindo nenhum, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Valeu. Falou e tchau. Tchau.